E assim começou a nossa carreira internacional. Anos 70, né, gente? Anos 70 é uma coisa sensacional. Pelo menos para mim, eu vivi nessa época, estava ali soltinha, maravilhosa. Época de muito sexo, muitas drogas, muito rock'n'roll, discos, enfim, muito... Tudo de bom, era tudo de bom. E nessa época, eu e Regina Chaves estávamos perambulando atrás de um apartamento para morar e fomos para outros lugares, mas, neste momento da história, nós fomos parar na casa do Neymar do Grosso, que morava num apartamento terro ali na Carlos Góes, esquina com a praia. Então, nós saímos... De manhã cedo é ótimo, né? Meio dia e meio, uma hora da tarde, mais ou menos, depois que acordávamos, íamos para a praia, os três, assim. Um biquíni era do tamanho do bico, era uma coisa, assim. O Ney descalço, nós íamos caminhando pela praia, cheia de segurança, segurança de... não segurança, segurança, né? Caminhando, chegávamos lá, aquela praia lotada de gente, maravilha. Aí, um dia, fizemos isso, estamos tendo uma roda, 30 pessoas sentadas, aí alguém resolveu acender um cigarro de rachixe. Aquilo veio vindo, passou por mim, fumei, aquilo foi embora, aquela rodona, foi... Aí, uma outra pessoa resolveu acender um baseado, acender um trabucão amarelo desse tamanho. E aquilo veio vindo, veio vindo, e aí eu, esperta, raciocinei assim, vou segurar a coisa assim para disfarçar, para ninguém perceber que é maconha, entendeu? Imagina, eu e aquele trabucão amarelo, assim. E estava deitado de biquíni, na praia, assim, na areia, tal. Fumei. Quando eu abri o olho, tinha um homem na minha frente, com uma sunga decotada até aqui a orelha, e com uma carteirinha na minha cara, dizendo, polícia. Eu... Eu olhei, a roda sumiu, né? Desapareceram todos, não tinha mais ninguém do meu lado. Eu falei... Falei, é... Começa, é um homem. Ele falou, Santos. Eu falei, senta aí, seu Santos. Dá uma sentadinha aqui, vamos conversar. E aí começou uma conversa de maluco, e eu falando, seu Santos, olha só, o senhor está certo, eu não tinha nada que estar fumando aqui. Lugar com criança. Mas o senhor tem que entender que eu sou curioso, que tinha uma lei de curioso, a primeira vez, você podia... Mandei qualquer coisa. Eu, desesperada. Uma hora, eu virei para ele e falei, ô, seu Santos, qual é o seu signo? E ele falou, Soares. Eu falei, é o signo da minha mãe. Aí teve um momento, gente, eu já não tinha mais o que falar, eu só não queria ser presa. Senti uma mãozinha atrás de mim, era uma mão aqui nas costas, quem tinha? Ney Mato Grosso. Veio ele. Veio o meu anjo, né? Ele botou a mãozinha aqui. Eu falei, ô, Ney. Ele falou, ô, Ney, conhece o seu Santos? Seu Santos, Ney? Falei, senta. Aí o Ney começou uma conversa de maluco com ele, falando dos malefícios do álcool, que aquilo era muito ruim. A conversa foi indo, foi indo. Seu Santos, meio encantado com o Ney Mato Grosso, pegou o baseado, rasgou. Quando ele rasgou o baseado, eu falei, bom, acabou o flagrante, né? Eu falei, ô, seu Santos, eu vou cair, o senhor quer cair comigo? Ele falou, não, 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 avisa aí os seus amigos, que eu faço ronda todos os dias, de tal hora a tal hora, mas para ninguém fumar. Eu falei, não, está certo, o senhor está certo. Tudo bem, pode ir. E eu falei, vou cair, vou para a água. Aí os amigos todos voltaram, claro, apareceram de volta, e veio o seu Santos atrás de mim. Ele falou, vem cá, o Santos, não, ele não sabia quem eu era. Ele falou, deixa eu te perguntar uma coisa, aquele que chegou não era o Ney Mato Grosso? Eu falei, era. Aliás, o senhor deve até conhecer os meus seguranços. Meus seguranços é ótimos, era o segurança lá do Dancing Days. Eu falei, o Vaíca, o Ismael, eu falei, é, enfim. Isso eram os anos 70. Anos 70, de Vicente Pereira, de Mauro Razi, as Drubal trouxeram o trombone, secos e molhados, frenéticas, e tinha ele, lindo, alto, louro, com aquele piano meio rebelde, Eduardo Duseck. Naquela manhã, eu acordei tarde, de bode, com tudo que sei, acendi uma vela, abri a janela e pasmei. Alguns edifícios explodiam, pessoas corriam, eu disse bom dia, eu disse bom dia, eu ignorei, e telefonei, pra um toque tenha qualquer, e não tinha, ninguém respondeu, eu disse Deus, nós tratamos, forças do bem, e da maldade, voodoo, Calamidade, juízo final, então estou. De repente, na minha frente, a esquadria de alumínio caiu, junto com o ver do fome, o que fazer? Tudo ruiu, começou tudo a carcumer, gritei, ninguém ouviu, e olha, que eu ainda fiz, peseu. O dia ficou noite, o sol foi pro além, ah, eu preciso de alguém, vou até a cozinha, enquanto Carlota, a cozinheira, morta, diante do meu pé, fé, eu falei, eu gritei, ah, eu implorei, levanta e me serve um café, que o mundo acabou. só uma coisinha. Obrigada. Obrigada.